Vale tudo, né? Vale tudo. Inclusive a decisão do... Mas a notícia de ontem da Polícia Federal não saiu aonde? Pois é. Pois é, exato. Praticamente não sai em lugar nenhum. Tu conhece essa história mais do que eu, porque tu não foi muito maltratado. Verdade, doutor Silvio. Então, segui em frente. Doutor Silvio, com relação à decisão, o senhor pretende contestar a decisão do desembargador? Não, não. Imagina assim, pelo menos para esclarecer o fato. Não, não, não é contestar. Para não ficar com conversão. Para a decisão eleitoral, que a gente não tem responsabilidade, não tem nem o CNPJ da nossa campanha. E foi feito por terceiro. Como é que eu posso impedir que alguém faça isso? Impossível. Exato. Né? Verdade, possível. Entendeu? Por entender, Silvio. Então, a justificativa foi mandada para lá. É só, olha, foi produzido por terceiros, a campanha não usa, nem usará, porque não seria, nem eticamente não seria correto. É, vantagem eleitoral? Eu não uso isso, velho. A justificativa mais ganha. Mas a matéria, quem recebeu a matéria no UOL, que eu vi já quase meia-noite hoje, no texto ele explica, certo? Que foi feito por um prefeito da Teleria, é verdade, e aí o PT aproveitou para criar um fato. Nada mais do que isso. Certo, estou anotando aqui, está bom, doutor Silvio. Hoje, qual é a programação hoje? Um abraço para você, bom dia. Bom dia, qual é a programação hoje, doutor Silvio? Eu vou gravar agora, estou saindo de casa para ir gravar ali, fazer uma gravação, que é muita coisa. Depois, a tarde tem uma carreata, e amanhã nós vamos fazer uma carreata em nove cidades, na região de Amarante, a Generação. Então, faz a carreata rápida e cada cidade, porque agora a gente não tem tempo. Sim, tudo bem então, doutor Silvio, está ótimo. Um abraço para o senhor, boa sorte. Bom dia, Deus te proteja. Obrigado, doutor Silvio, do mesmo jeito.